Música Foi sancionada na manhã desta terça-feira no auditório da EAP na 907 Sul a lei que institui a gestão democrática no ensino público do DF. Diversos parlamentares e políticos que participaram da aprovação da lei também marcaram presença. Em seu pronunciamento, o governador do DF, Agnello Queiroz, afirmou que a gestão democrática é a melhor forma de estimular e facilitar a participação da comunidade na construção de políticas educacionais. O indicativo de greve dos professores previsto para 8 de março também foi assunto debatido durante as entrevistas. A lei ainda cria o fórum e as conferências distritais da educação que amplia a participação dos gremios estudantis e dos pais nos planos de trabalho de cada unidade. Legenda Adriana Zanotto